A criança do mal, o boneco do mal, tem um cachorro, velho, olha aqui What the fuck, velho, não me morde, tô Fala, meus skin, Faleo Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Scary Shield, velho Agora, nesse vídeo de hoje, a gente chegará no final, porque faltam algumas fases apenas Para a gente chegar lá no final e descobrir o que acontecerá com esse boneco do mal Falta uma, falta uma, duas, três, quatro, cinco, apenas cinco fases Para a gente chegar no final e descobrir o que acontecerá com a alma do assassino que está dentro do boneco O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a gente vai livrar esse boneco dessa alma, velho? A gente vai tirar a alma do boneco, a alma do assassino do boneco? O que vai acontecer? Comenta aí embaixo Vamos ver se você acerta até o final do vídeo, beleza? Então bora lá, se você é novo no canal, gosta de Scary Shield, Evil Nun, Gray, Nice Screen, tudo mais Se inscreva no canal, ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias, a meio dia E mesmo se eu não receber notificações, porque às vezes o YouTube buga, é super normal Entra meio dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Então bora lá, vamos entrar aqui no Scary Shield, fase 12 E bora Ok Mano, eu estou com um pouco de receio Ow, o que ele está fazendo? Vai falar que ele vai pular na piscina, velho What the fuck? Caraca, velho, ele está nadando mesmo na piscina Colete um sabonete e um shampoo dentro do banheiro, velho Ok, ok Sir, eu estou andando aqui pela casa e estou querendo apenas esse shampoozinho, velho Eu nem lembro onde está o banheiro mais, velho Está para cá, está para cá, está para cá Ai, meu Deus O banheiro, no caso, fica aqui, né? Se eu não me engano Ah, dá para se esconder aqui, beleza Cara, eu estou querendo saber Por que ele tem medo daquela foto, velho E será que a gente vai acabar matando ele lá com o shampoo dentro da piscina, velho? Eu estou achando que a gente vai colocar esse shampoo dentro da piscina E vai encher lá de espuma E vai acabar matando o boneco do mal lá dentro, velho Tenho quase certeza disso Mano, onde que é a piscina? É por aqui Eu estou ouvindo É aqui, ó Não, é aqui Calma, eu não sei se ele está perto ou se ele está longe Olha lá, ele está lá nadando Calma Nossa, enchemos de shampoo Que isso? A gente vai matar ele Corre, 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 corre Credo, ele está saindo, ele está saindo Calma Calma O que eu tenho que fazer? Ai, corre, eu preciso se esconder, velho O que aconteceu? Que isso, velho Ele não está mais Ele está aqui, ele está aqui Passamos Conseguimos, velho Mano, praticamente a gente colocou tanta espuma lá dentro Que ele acabou morrendo afogado, eu acho E teve que sair da banheira Praticamente o boneco não morre porque ele é um boneco, né Só que, tipo, a gente consegue parar ele de alguma forma Como a gente usou a espada nele e acabou tirando a alma dele Então com o shampoo a gente conseguiu paralisar aí por algum tempo também, velho Então bora para a próxima fase Estamos quase no final E cara, eu estou ansioso, velho Eu quero saber o que vai acontecer com esse boneco Recolher a cola O grude da garagem Caraca, ele estava ali Eu vou morrer, eu vou morrer Não, não, não Mano, por que você virou? Você é burro, cara Não Ok, ok Eu quero saber Por que o boneco virou sozinho What the fuck, man? Ok, sobrevivemos Usamos o videozinho aqui Para usar a nossa vida Eu estou com o Benji aqui do lado Só que nem ele está me ajudando nessas horas Bora Bora, eu preciso ir na garagem, senhor Eu preciso ir lá na garagem e resolver meus problemas Eu não sei o que vai ter dentro da garagem lá Só que a garagem é para cá, né Cara, tem tanta porta nessa casa Não sei para que fizeram uma casa com tantas portas Acho que é para mim se perder aqui dentro Necessariamente eu acho que ele está chegando perto de mim Não, ele estava para lá, beleza A garagem é aqui Não, aqui é o quarto Acho que a garagem é para cá Calma Não É aqui a piscina, no caso Beleza Aqui eu não sei o que é Ele está aqui Não Calma Calma Eu estou vendo aqui pelo cronômetro Ele foi para lá Ele foi para lá, beleza A medição de presença de fantasmas Isso aqui Calma, senhor Eu vou sair da sua casa quando eu achar que eu preciso Hello Caraca, será que eu preciso? É para cá, velho Eu acho que não Acho que é para lá mesmo Hello Hello Ok Bora Senhor Ele está vindo Corre Corre, 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 corre Mano, que agonia, velho Quando ele vem, mano Eu preciso me esconder Ai, caraca Cadê ele, mano? Ele está vindo Ele está chegando Calma Calma, ele está chegando Ele vai virar Se esconde What the fuck, mano? A gente tem que ficar muito alerta, cara Eu quero Mano, o que eu queria saber É como o nosso personagem se esconde, gente Porque Não sei o que ele faz Ele fica abaixado E o boneco não acha mais ele Não sei o que acontece Olha, velho Está cheio de sangue ali Tem uma cruz de ponta cabeça, velho Mano, tem uma espada ali Tem várias espadas Tem tanta coisa aqui Que eu não consigo pegar um item Para combater esse boneco Hello Olá Olha, meus coraçãozinhos Estão batendo rápido Hello Ele também veio Meu Deus Eu nunca fiquei em choque Ah, ele vai vir para cá? Sério? A garagem é para lá, velho Preciso arrumar um jeito de chegar Mano, tem um machadinho ali, gente Porque ele não deixou pegar esse machado Para usar contra ele Calma, ele vai voltar aqui, né A gente vai ter que ser muito Ele vai vir aqui, quer ver? Ou não Ele vai voltar para lá Onde que ele estava Espero Isso, foi embora Foi embora Xiii, xiii, xiii Calma Calma, muita calma nessa hora Vamos devagar Hello Hello Hello, meus amigos Isso, entra aí Fecha a porta Isso, obrigado Obrigado Ai, meu Deus Ai, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim Eu acho que aqui não tem lugar para esconder Ou tem Calma, eu vou ficar aqui, ó Aqui é o lugar que a gente colocou a espuma, né Eu vou ficar bem aqui no cantinho Esperar Ele está vindo para cá Não, não Mano, parece que a gente tem um imã Todo lugar que a gente vai, ele vai Olha lá, ele está vindo para cá Tem uma porta ali A gente consegue A gente vai tentar entrar por essa porta Para sair lá do outro lado Cara, olha que bizarro De algum jeito Ele não é um boneco do mal Ele é um fantasma de uma criança, né, velho Se for ver assim, né Ele está ali Calma Calma Você entrou no quarto dele de novo Vou passar reto, velho Que agonia Conseguimos, conseguimos, conseguimos Conseguimos, conseguimos Garage, garage, garage Cola Espera, eu preciso me esconder, velho Beleza A sala de armas escondida é aqui, velho Onde que eu vou usar isso? Eu não sei Oh O que? Mano, praticamente a gente pegou um bastão E eu não sei o que aconteceu Se eu não me engano Eu acho que a gente tem que pegar a cola Colocar no chão E pegar o bastão Daí a gente pega o bastão Ele vai ficar preso no chão Daí dá para a gente bater nele Olha o plano, velho O plano é esse, então A gente vai colocar a cola no chão Ele vai ficar preso E com o bastão A gente vai encher ele de porrada, velho Esse vai ser o esquema Eu não queria fazer esse cupo, né? Mas eu vou fazer, velho É eu ou ele, velho É eu ou ele Ele está vindo Calma, eu preciso me esconder Olha isso, velho O lugar de tortura dele, mano Caraca Cheio de negócio De pendurar pessoas aqui Pendurar pessoas, né? E colocar pessoas amarradas, né? Beleza Ele foi para lá Bora, 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 bora Ele está na salinha dele Não, ele está ali Ai, meu Deus Me escondi, beleza Ele não me viu Beleza Menos mal Como que ele não está me vendo aqui, velho? Eu preciso saber o que acontece com a gente Será que a gente também está morto Para ele não estar vendo a gente aqui? Só pode ser Porque ele não vê a gente Bora Espero ele se afastar mais um pouco Bora Ele já está bem longe, velho Corre Eu só não entendi o que a gente vai fazer com a cola, velho Será que a gente vai prender ele no chão mesmo Ou a gente vai passar no bastão a cola? Chegamos aqui na sala que a gente precisa ir, velho Estou com a cola na mão Vou fechar aqui a porta Porque talvez tem que fechar a porta Eu não sei Pode acontecer de tudo nesse jogo Está aqui as armotas E vou colocar a cola Pronto, peguei Passamos Era só fazer isso Já que eu tinha morrido Eu acho que deu uma bugada no game, velho E bora lá ver quantas faltas Quantas fases ainda faltam Velho 14 Falta 3 fases, velho 3 fases para a gente chegar no final do game Recolher o brinquedo na garagem Um brinquedo de quê? De cachorro? De gato? De gato, cat De gato, velho Ok Pra que isso? Eu não sei Pra que a gente vai pegar um brinquedo de gato, mano E pior que ele está aqui, né? Ele está solto O que é isso, velho? Uou Use para distrair o cachorro que está fora da casa Tem cachorro fora da casa? Ai, tem cachorro fora da casa, velho Como é que está voltando? Mano, eu não sabia que tinha cachorro fora da casa Beleza Beleza, certamente a gente vai pegar esse gato No caso Vai levar para fora da casa E vai distrair um cachorro Não sei por quê E ele não sai dali, moleque Sai daí Ok, pegamos os gatinhos E estamos saindo da casa, velho Onde que está esse cachorro, velho? Será que ele está aqui, ó? É o único lugar que eu consigo olhar com um portão, velho Olha essa casa Que macabra, mano Olha isso Cheio de graça nas janelas, velho É como se alguma coisa não pudesse sair, sabe? Caraca, que bizarra, mano Onde está esse dog, velho? Será que ele está aqui, mano? Hello? Dog? Não, ele não está aqui Ué? Em algum lugar ele está, velho Que isso? Aqui é a parte da garagem, ó Onde que está esse cachorro, velho? Eu não estou achando O cachorro, mano Mano, a criança do mal O boneco do mal Tem um cachorro, velho Olha aqui O que é que ele está aqui, velho? Não me morde Ai, mano, que bizarro Eu vou entrar Conseguimos Soltou, ele soltou Peguei, peguei, peguei Ah, não deu, não deu Peguei, peguei Passamos Passamos Depois de muito só Fiquei difícil Meu Deus Não estava aguentando mais, velho Passamos Mano, quanto bug, velho Que a gente teve que enfrentar Para passar essa fase Colhei a caixa de fotos Para usinar a cozinha aqui, né? Pelo menos eu acho que é aqui, né? Não sei mais nem onde Que é nada nessa casa aqui, velho Estou perdidaço Caixa de fósforo, velho What the fuck? Ué, não é aqui a cozinha, mano? Ou a cozinha em outro lugar Estou perdido agora Aqui a piscina Ah, será que aqui é a cozinha? Não é possível Aqui é a sala de arma secreta, velho Não é aqui Aqui não tem nada Ali é a sala de... Ô, ele está vindo Calma Preciso me esconder, velho Aonde eu não sei Porque não tem lugar para se esconder aqui Tá, eu acho que ele está indo embora Calma Não, ele está ali Oi, será que ele vai ver a gente aqui? Acho que não Ele passou reto Ou ele foi embora Não sei Calma Só vamos Acho que ele foi embora Beleza Aonde que é essa cozinha, velho? E aonde que está essa caixa de... Era para ser aqui, não era? Só que não tem nenhuma caixa de fósforo aqui Que a gente precisa pegar Eu estou achando que a gente vai tacar... Eu estou achando que a gente vai tacar fogo nesse bastão aí E vai tacar nele Eu tenho quase certeza nisso, velho Porque isso daqui, no caso, é um bastão Certo? A gente vai pegar o fósforo para tacar fogo nisso E usando isso, a gente vai tacar fogo nele O que é isso? O que você está fazendo, moleque? Ele está chorando, mano What the fuck? Vai embora daqui Ele está muito perto Ele está aqui, ó Está cheirando o nosso cangote Ele não vai sair daqui, né? Está saindo, está saindo, está saindo Está indo embora, está indo embora O pior é que ele está correndo, gente Ele está correndo Ele não está andando mais Sai Para onde que ele foi? Eu não sei, velho Achamos a cozinha Caraca, eu nunca ia lembrar dessa cozinha, velho Porque tem duas cozinhas Eu não sei para que duas cozinhas Me expliquem Para que duas? Agora a gente vai sair ele pela porta principal Se eu não me engano, ela é aqui A porta principal Beleza? Vamos abrir aqui E vamos dar a volta, velho Na casa Cara, eu quero só ver o que vai acontecer agora, mano Estou muito ansioso, velho Porque é a última fase, velho O que será que a gente vai fazer Para a gente libertar a alma do assassino Que está nesse boneco E parar de assombrar as vítimas, né? Porque esse boneco Ele está assombrando muitas vítimas E além disso, matando muitas vítimas Todo aquele pessoal que está lá no porão É as pessoas que entraram na casa E ele acabou matando Por isso que tem tanta foto, velho Então praticamente ele vai lá Mata as vítimas e tira foto Muito bizarro, velho Muito bizarro Mas está muito bom esse jogo, velho Praticamente deve ser aqui, mano Bora Bora, está falando que é para a gente aqui Playroom Beleza, sala Que isso, velho O que você está fazendo aqui, moleque? Me deixa em paz Morri, morri, morri Ok Eu queria saber por que o alerta Ele não para de apitar, velho Desde que a gente chegou aqui Será que vai acontecer alguma coisa ruim aqui? Mano, a gente está tacando fogo em tudo Ai, meu Deus, corre Está tudo pegando fogo, velho Corre Tranquei a porta com ele lá dentro Mano, a gente trancou o moleque Dentro da porta Com a casa pegando fogo Olha lá Mano, boneco do mal A criança está pegando fogo, velho Que isso? Mano, matamos ele Caraca, velho Tacamos fogo em tudo Já era, velho Libertamos tudo Ele vai tentar sair Não vai conseguir Que isso? Matamos Mano, conseguimos chegar no final do game, velho Finalmente, mano Eu sabia Eu sabia que alguma coisa assim ia fazer Porque, velho Ou a gente ia matar esse boneco E enterrar Ou a gente ia tacar fogo nessa casa inteira E no final a gente acabou tacando fogo Na casa inteira Foi bem insano Porque a gente acabou libertando o boneco A alma do assassino Que estava dentro do boneco E agora ele não vai conseguir mais matar Mais ninguém E além disso Libertamos todas as vítimas Todas as almas de vítimas Que estavam na casa Porque como a gente sabe Essas vozes que estão falando toda hora São as vítimas Que o boneco do mal Acabou matando, velho Então a gente acabou libertando Tanto a alma Que está dentro do boneco E tanto a alma das vítimas Que está presa na casa Foi bem insano o game Eu gostei demais Mas infelizmente Chegamos no final Foi bem legal Espero que vocês tenham gostado Desse final Onde a gente taca fogo em tudo E tudo é libertado Espero que isso aconteça No S-Screen também Só que eu quero Tocar fogo no road, mano Espero que tudo pegue fogo E ele derreta Ia ser insano, né Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gosta de S-Screen Mr. Mint Amou esse vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias A meio-dia, beleza? Entra meio-dia que tem vídeo novo no canal E aí, gostaram? Comenta aí também E é isso aí Obrigado por tudo Comenta o jogo que eu posso jogar Aqui no canal também Jogos novos Como o Skyrim Shield Aqui apareceu do nada Que é um jogo novo em si Comenta aí jogos novos Que eu posso trazer aqui Pro canal também, velho Até o Ice Screen 3 lançar Porque quando o Ice Screen 3 lançar Vai ser a semana inteira Só vídeo de Ice Screen Então, aguardem aí, beleza? Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Tchau Tchau